Olá amigo do canal Tubarão, Tubarão aí beleza? Se inscreve no canal Tubarão Black Londrina Fortaleça a gente aí no canal, hoje estou mais com o conteúdo aqui de vídeo pra vocês aí Sobre as abelhas, sobre as abelhas, tá vendo ali atrás daquela caixinha com a tela em cima Ali tem umas abelhas ali, eu não vou chegar muito perto porque é muito perigoso ser picado A primeira mão que fez aquela casinha lá, pegou a abelha, ela estava dando um ferro aqui no chão Aqui ó, um ferro, parece que esse ferro é um de braca, né sabe? Aí ele cortou com a maquita Aí tirou as abelhas e transferiu pra aquela caixinha lá, ela produzi bastante mel, mel, bastante mel aí ó Essa casinha lá atrás ó, produzi bastante mel aí ó E aí É muito bahquinhas, né vídeo? Tchau Tchau E aí E aí E aí